Olha, é o seguinte, aparentemente nessa área aqui do mapa eu acabei limpando todos os personagens da Pixar Não tem mais personagens da Pixar para a gente liberar nessa área aqui do mapa Então o que eu vou fazer? Eu vou acabar indo para outra área de cá Que nós temos dois personagens para liberar E não só isso, eu devo ficar um tempo sem postar vídeos aí no canal dessa série mais uma vez Para que o offline eu consiga fazer as demais missões Essas ondas de crime aqui Para que eu possa liberar mais personagens da Pixar aí no mapa Para que eu possa trazer todos para vocês Eu ia falar todos, nada a ver né Para que eu possa trazer todos aqui para o canal Quero bastante fazer um vídeo de cada personagem Então vamos diretamente para esse, que nem eu disse para vocês É o único local do mapa onde tem disponível E são dois, vamos ver que são dois personagens Então vai gerar aí mais dois vídeos aí para o canal Para essa série aqui que foi muito boa, muito boa mesmo Eu gostei muito de gravar Legos Incríveis E eu posso afirmar para vocês que foi um dos jogos Lego Assim que mais me divertiram na vida Realmente muito bem feito né Tem essa questão do mundo aberto Tem a questão dos personagens que são muito bons Esses personagens extras da Pixar também São a cereja no bolo né Pode-se dizer que foi uma excelente adição E fico na torcida mesmo Eu quero bastante que saiam outros jogos Lego Baseados em filmes da Disney Por que não sonhar né Tomara que façam mais E vai até de aviso aqui para vocês Está para sair um jogo novo de Lego Star Wars Que aparentemente vai Vai retratar os nove filmes da franquia até então Então parece ser um jogo bem grandioso E fica registrado aqui no canal Que sim, eu quero fazer série dele E provavelmente vai ter série dele aqui no canal Então se vocês gostam aí de jogos Lego Deem uma olhada no canal Que já tem várias séries já prontas Tem série de Lego Indiana Jones 1 Tem série de Lego Piratas do Caribe Lego Batman 1 Lego Batman 2 Eu não sei se eu estou esquecendo de algum jogo Lego Ah, Lego Vingadores também tem série aí no canal Então se vocês por um acaso gostam de jogos Lego Vocês não são inscritos Recomendo que vocês venham a se inscrever Peço para que vocês se inscrevam Não só pela série Lego que virá do novo jogo de Star Wars Mas também pelas séries que já tem E das demais que virão Eu pretendo trazer várias séries Lego ainda para o canal Afinal é um estilo de jogo que eu gosto muito mesmo Eu sempre me divirto bastante Jogando, gravando É o tipo Típico jogo que eu me identifico muito Eu consigo Gravar até de maneira fácil Porque as coisas vão Vou indo naturalmente É o tipo jogo que realmente Me traz muita felicidade E me diverte bastante Quem será que vai ser? Uma casa? Toy Story será Será que é o Woody? Tô chutando que é Toy Story Mas eu não tenho certeza não Será que é Toy Story, pessoal? Não Nossa, eu vi uma casa e achei que era Toy Story Mas é o Russell De Up e Altas Aventuras É ele, né? Poxa, seria legal que tivesse o Doug Que é o cachorro E também o Carl Frederiksen Seria bem legal que tivessem os outros personagens Eu não reconheci a casa Porque a casa tá bem colorida Eu realmente não reconheci na hora Na hora me lembrou, não sei porquê Me lembrou um pouco a casa do Andy De Toy Story Eu cheguei a pensar que seria um personagem de Toy Story Mas não Então rapidamente aqui eu vou trocar pra ele Vou mostrar pra vocês o personagem Que no caso é o Russell Que inclusive ele tem várias habilidades Ele tem uma habilidade ali de apito Tem uma habilidade ali das setas Que eu não sei bem o que que é Provavelmente ele Ele consegue botar fogo nos locais Que é uma habilidade bem interessante também Afinal lá no jogo ele é escoteiro Não tem essa questão? Que ele é escoteiro e tal Então eu imagino que realmente ele consiga Interagir com fogo Ele tem essas mecânicas meio que de Sobrevivência De igual forma se a gente parar pra analisar Ele tem uma habilidade ali de lupa Que é um recurso É uma habilidade bem cobrada nas fases E quem jogou as fases de Águas Incríveis sabe Que tem várias fases Em que se eu usasse a lupa Eu fatalmente pegaria vários minikits Deixa eu ver se eu consigo aproximar melhor a câmera aqui nele Pra gente dar uma olhada Poxa ficou bem legal pessoal Ficou bem legal o Russell mesmo né Ficou muito bem representado E olhem o detalhe Olhem só Tá faltando ali ó Esse aqui é o Russell Olha ele até apontou ali Tá faltando Um distintivo Tá faltando uma recompensa ali Que ele vai ganhar por ajudar um idoso Então esse Russell aqui É o Russell de antes de ajudar o Call Antes de ajudar o Call Froderick Seria isso né Gostei bastante do detalhe Muito bem feito né Reparem que ele tá usando o manual dele De sobrevivência que ele tem De escoteiros E também esse detalhe legal né Que está faltando a bonificação que ele ganha por ajudar um idoso Que é justamente o que ele busca fazer no filme E que acaba sendo aí o pontapé de partida Pro filme acontecer Quem nunca assistiu Up e Altas Aventuras Eu recomendo bastante É um filme bem triste Principalmente o início dele Eu acho um filme bem pesado Principalmente porque fala da morte Da esposa Do Call Enfim Quem já assistiu sabe que é um pouco triste Mas de qualquer forma É um filme bem divertido E recomendo a vocês E outra coisa hein É válido dizer pra vocês Que tem vários episódios aí no canal De outros personagens da Pixar De Legos Incríveis Dentre eles tem o Relâmpago McQueen Tem o próprio Linguine De Ratatouille Que está aqui comigo Então se vocês por um acaso estão caindo aqui de paraquedas nesse vídeo Eu recomendo que vocês deem uma olhada nos demais vídeos aí do canal Que tem vários personagens da Pixar sendo liberados E por que não né Eu recomendo que vocês deem uma olhada na playlist de Legos Incríveis Que provavelmente vocês vão gostar bastante do jogo É um jogo muito bem feito E realmente Muito bacana de assistir e também jogar Eu recomendo que vocês Se for possível né Claro Que vocês venham a comprar o jogo e jogar também E mas tipo de botão Que você faz Eu vou deixar